Você está acompanhando esse caso de perto, ontem você estava lá, a gente viu a saída do segurança, você ali, né, falando pela sociedade, quais são as últimas novidades do caso? É assim, só pra voltar no que o Emílio falou, só pra colocar uma observação, que a gente também precisa de uma conscientização da população, eu já fiz resgate de cachorro maltratado, vira-lata, com doença, com sarna, e não apareceu uma pessoa pra adotar o cachorro, não apareceu um abrigo pra gente mandar o cachorro, essa é a realidade. Os policiais civis fizeram uma vaquinha, porque não tem políticas públicas, pra colocar o animal no lar temporário, pra pagar o veterinário. Há um tempo atrás eu fiz um canil clandestino, de cheats, só os cachorrinhos de raça, meu, apareceu milhares de pessoas querendo adotar os filhotinhos, ah, eu quero filhote, filhote, o velhinho eu não quero não, eu quero filhote. Todo mundo quer escolher, né? Então passa muito por essa conscientização também das pessoas, né, deixarem um pouco o ego de lado, a moda, do cachorro que tá na moda e tentar de fato adotar. As informações, né, as últimas do Carrefour, apesar de eu não estar na presidência do inquérito policial, eu fui o primeiro a chegar no sábado lá, assim que eu tomei conhecimento, o indivíduo foi ontem na delegacia, né, eu fiquei quatro horas lá no sol esperando ele sair, pra ver o que ele tinha pra falar, e infelizmente a nossa lei é muito fraca, muito fraca com relação aos maus tratos, ele foi, prestou seu depoimento, apresentou sua versão dos fatos e foi embora. Então isso causa uma sensação de impunidade, né, de insegurança na população muito grande, ele foi e foi embora, então não tem, as pessoas, ah, ele vai ficar preso, não vai, não vai ficar preso. Então, infelizmente é isso, o caso praticamente está encerrado, né, as testemunhas já foram ouvidas, já tem as imagens, o indivíduo acabou falando que tentou só tocar o animal com um pedaço de ferro e acabou acidentalmente lesionando sua perna, né, então é, o caso praticamente já está encerrado. Porque ele confessou essas agressões que ele teria quebrado ali as patinhas da cadelinha, mas que não teria envenenado com mortadela, com chumbinho. É, o envenenamento, fica muito difícil você falar do envenenamento, porque no sábado, né, após tomar o conhecimento, na segunda-feira, quando foi feito o B.O., o animal já tinha sido encremado, então não tem como agora você saber especificamente qual foi a causa da morte, né, o centro de zoonoses de Osasco fez a cremação desse animal, então não tem como a gente afirmar, ah, foi por conta de uma hemorragia, de um envenenamento, então a gente fica só na parte de suposição do que as testemunhas falaram, né, ali do Carrefour.